Desde que o bairro Aida Nogueira foi inaugurado, essa casa na rua Antônio Goulart nunca foi habitada. Como consequência do abandono, matos e lixos tomaram conta do terreno. Nossa equipe esteve nesta casa em abril deste ano, mas até o momento nada foi feito e os moradores nos solicitaram novamente. Vocês tiveram aqui, esses tempos atrás, eu fiz uma reclamação com vocês aí, e vocês vieram fazer a matéria sobre aquela casa que está aqui abandonada, aquele mato, aquele matarel que tinha vasilha com água, coisa e tal. Continua na mesma situação, está servindo de Mocó ali, inclusive eu não sei para que tem que ter casa abandonada ali. Com o abandono, o local serve agora como abrigo para moradores de rua, andarilhos e zoário de drogas. Seria de Mocó, de gente, de cachorro, cachorro dorme lá, enfim, está aquela coisa mais horrível, né? Serve de Mocó, a gente sai para trabalhar, chega de madrugada, você não sabe o que se encontra ali, então a prefeitura tinha que tomar umas providências cabíveis, né? Por gentilente, Deus me livre, está feio aquilo ali. O que os moradores querem é que o problema seja resolvido e que a casa receba roçagem e limpeza no terreno. Dar uma reforçada aí com o prefeito, com a caixa, para ver o que eles podem fazer com aquilo ali. Inclusive, está abandonado, né? Está ali, estão levando, levando tudo, as portas, janelas, tudo. Está lá aquela coisa mais feia, ouca ali, se vem de Mocó, né? Com pode, tanto a gente precisando de casa para morar e casa vazia ali, abandonada, né? É difícil, viu? Por favor, dá uma reforçada aí para ver o que a prefeitura pode fazer com aquilo ali. Obrigado. Obrigado.